Boa tarde, meu nome é Renato, trabalho na formenta e eu vou passar algumas orientações para vocês de como instalar de melhor forma o mastro que vocês têm aí. Pessoal, lembrando que uma das coisas mais importantes é que do começo da porca até o final aqui da ponta do parafuso tem que ter 7,5 cm. Isso é muito... Bem, a dobradiça tem que estar um pouco mais para a lateral. Por quê? Se não, um mastro pode bater no outro. Então, sempre atentar-se para o lado que foi colocado todas as dobradiças. Próximo passo, qual é? É estar nivelando as porcas grandes. Vocês vão colocar as porcas grandes nos parafusos e estar nivelando elas. Isso vai facilitar porque quando vocês levantarem o mastro, ele já vai estar parcialmente nivelado. Então, através da ajuda de um nível, é só vocês estarem nivelando. Sempre verificando os dois lados. Após o nivelamento, colocar as três arruelas em cima das porcas niveladas. Próxima etapa. Após as porcas e as arruelas colocadas, a gente vai fixar o parafuso com a dobradiça e o mastro. Então, você vai levantar, encaixa o parafuso e aperta a porca neste parafuso. Observação. Não é necessário apertar muito. A função desta porca é somente que a dobradiça não saia ou que o parafuso não saia. Após a etapa da base finalizada, nós vamos para a parte superior do mastro. Todos os mastros que foram para vocês estão com uma fita isolante e a corda por fora. Então, é feito. Retirado essa fita isolante. Pegado o pináculo que está dentro da caixa, que foi junto com o mastro. E a corda é colocada por dentro. Com o auxílio de um arame ou uma caneta, puxar a corda para o lado, para qualquer um dos lados. Feito isso, é necessário somente fazer o encaixe. Ouviu? Esse cleque está encaixado. Agora, a gente vai para a parte do contrapeso. O contrapeso, ele vai desmontado. Então, são duas partes do contrapeso, mas a chave necessária para estar fazendo a montagem. O que é necessário? Você pega o seu contrapeso. Abre essa porquinha aqui nele. Até ela não estar pegando mais aqui. Argola. Você abraça ela ao mastro. Junta. E encaixa com o contrapeso. E depois, dá o aperto naquele parafuso que você soltou. Aqui pode se apertar bem, até mesmo porque, para ele não sair, para ele não cair. Apertou. Com o restante que sobrou da corda, você faz um nó. Aperte bem esse nó para ele não sair. Porque, na hora que levantarmos o mastro, o contrapeso que vai descer a corda até lá embaixo para ser colocada a bandeira. A parte superior do mastro pronta. Então, agora chegou a hora de levantar. Levantamos o mastro. Em seguida, colocamos as arruelas. E, em seguida, colocamos a primeira porca. Sempre a porca da frente do mastro. É onde aqui vai dar mais sustentação. Presa essa porca. Colocamos as outras. Até que o mastro esteja firme. Realizada essa etapa, antes de dar o aperto com a chave 30, para a porca, chave 30. Antes de darmos o aperto com a chave 30, é bom verificarmos o nível. Caso o mastro não esteja no nível, utilizaremos as porcas de baixo e as porcas de cima. Soltando, afrouxando e apertando as porcas até chegar no nível. Por exemplo, se ele estiver com o nível errado, podemos pegar, abaixar a porca que está abaixo do mastro e apertar a parte de cima. Fazendo com que o mastro chegue no nível. O mastro estando no nível, damos o aperto às porcas. Quando você puxa a corda, vocês vão verificar que fica uma sobra de corda. Que é justamente este buraquinho embaixo, que vocês têm que estar colocando a cordinha. Ele funciona para armazenar a corda. Após a finalização da montagem, pegamos a chave do mastro, abrimos. Tem aqui o fecho de segurança. Então, soltamos, que o contrapeso mesmo vai estar descendo. Vai fazer peso para a corda descer. Feito isso, você pode travar. Uma parte do contrapeso vai na bandeira. E a outra parte, a da corda, você amarra na parte superior da bandeira.